Coisas que faz nós homens perder o interesse em uma mulher Que isso gente? O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer senão ele? Ele vai fazer senão ele? Ele nem pode fazer isso Quando a mulher não se garante, tá ligado? Fica tirando foto sem mostrar o rosto com o celular na cara Ele falou que a mulher não se garante? Por que ele tá usando essa tira na cabeça aí? Ele é calvo? Cadê a garantia? Não se garante também não? Sem essa bandana na testa? Verde! Ainda por cima, verde! Quando a mulher beija com uma fome de 10 mendigos Calma, bebê, minha boca É só pra você apreciar Isso gente! Ele tá metendo essa marra Minha boca é pra apreciar Calma, bebê Pô, lançou o bebê Ah, perde toda a credibilidade, né? Já não tem credibilidade nenhuma Aí, ainda lança o bebê Caraca, velho Não devore Lançou o não devore? Que isso? Terceiro Moleque Senta fofo Elas ficam aí fazendo piadinha com os homens Que socam fofo Mas tem muita mulher aí fraquinha Que fica sentando fofo demais Eu gosto de um moleque que quebra a minha cama na sentada Tá ligado? Ah, ele gosta de mulher que quebra a cama dele na sentada Não dá pra falar muito não Tem um nego doce Esse aqui é o branco doce Não, sério Dei vontade de Ah, ele gosta de mulher quebra a cama dele no Ah! Ah! Obrigado.